Bom, eu penso que apesar da conjuntura internacional em que vivemos, que o engenheiro José Sócrates tem feito um bom trabalho, foram necessárias uma série de reformas fundamentais para o país e alguém com coragem para as tomar. E o engenheiro José Sócrates teve essa coragem, penso que estamos a atravessar uns momentos difíceis, mas que no futuro vamos colher esses frutos.